Se nós colocarmos o capítulo 5 em cronologia, ele vai estar inserido a partir do capítulo 2. Quando Jesus retorna para Cafarnaum, lá no capítulo 2 de Marcos, quando ele opera o milagre na vida daquele paralítico, o capítulo 1 encerra que Jesus estava percorrendo as regiões da Galileia. Esse percorrer de Jesus a região da Galileia, levou alguns dias ou até meses, segundo alguns estudiosos. Então, se nós formos colocar em ponto cronológico os milagres de Jesus, esse milagre vai se encaixar a partir do capítulo 2. E o milagre na vida da filha de Jairo aconteceu antes ainda do milagre do paralítico, na casa, supostamente, de Pedro, em Cafarnaum, que era a base do ministério de Jesus. Então, nós não temos uma cronologia dos evangelhos de forma orgânica, mas sim, as bases que foram escritas no evangelho, eles não têm nenhuma cronologia bíblica. E daí nós precisamos coçar um pouco o cérebro, coçar um pouco a mente, para encaixar os milagres de Jesus dentro de uma perspectiva cronológica. Então, vamos supor, às vezes você vai ler capítulo 8 de Marcos, capítulo 5 de Marcos, sendo que esses eventos do capítulo 5 e do capítulo 8 foram antes do capítulo 2, mas está lá no capítulo 5, é porque não está em ordem cronológica. Então, o texto aqui de Marcos, capítulo 5, sobre a filha de Jairo, possivelmente vai se encaixar a partir do capítulo 2 de Marcos. Mas vamos lá. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. Queridos, todos nós, em alguma vez, na nossa experiência cristã, já ouvimos o relato a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Ou através de uma leitura, ou através da exposição das escrituras, ou através de cursos teológicos em sala de aula, falando sobre o ministério de Jesus e os seus milagres, mas, em algum momento, nós já ouvimos acerca da ressurreição. O fato é que Jesus, ele teve o seu poder declarado em três momentos de ressurreição. A primeira delas, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Inaim, e a ressurreição do seu amigo Lázaro, atestando, assim, para o poder de Jesus, o poder que somente ele tem de ressuscitar. Quando nós olhamos para esta passagem, e ela nos traz algumas informações importantes, alguns ensinos importantes, Jesus, ele retorna da região da Galiléia, ou de Decápolis, que fazia parte da região da Galiléia, para Cafarda 1, e a multidão afluia ao mar, esperando Jesus chegar. Quando Jesus chega, a multidão está junto dele. E, de repente, no meio dessa multidão, um homem importante, chefe da sinagoga dos judeus. O que quer dizer chefe da sinagoga? Jairo tinha algo importante na sinagoga que fazia parte da liturgia do culto na sinagoga. ele que organizava, ele que fazia toda a parte litúrgica, supostamente também ensinava. Então, ele era um homem importante no cenário judaico. Era um homem conhecido, não era qualquer um, não era um anônimo, não era alguém desconhecido no meio da multidão. Por onde Jairo passava, Jairo era conhecido. Assim como Nicodemos também era conhecido. Por onde Nicodemos passava, Nicodemos era conhecido. Por isso que Nicodemos foi à noite ter o encontro com Jesus para não ser reconhecido e nem percebido por ninguém. Só que esse Jairo diferente de Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus durante o dia por causa de uma necessidade extrema. Sua filha. Um problema que atingiu a sua casa. Um problema que atingiu o seu lar. E o problema que atingiu o seu lar pesou muito mais do que as funções que ele exercia na sinagoga. Ora, para alguém que faz parte da sinagoga ter um encontro com Jesus, ele tem que ser retirado da sinagoga. Nós não temos nenhum contato com Jesus, até porque aquilo que Jesus prega nós não pregamos. só que Jairo ele vai ao encontro de Jesus porque ele sabe que somente Jesus podia fazer alguma coisa pela sua filha. Somente Jesus podia resolver a situação do seu lar, da sua casa. Ele já ouviu acerca dos testemunhos de Jesus, ele já ouviu acerca da fama de Jesus, daquilo que Jesus fazia, então ele foi procurar aquele que podia fazer alguma coisa pela sua casa. E o interessante é que quando ele chegou a Jesus, ele rompeu todos os protocolos que ele tinha. Todos os soarizeus, saduceus, os homens da sinagoga que se aproximavam de Jesus eram para criticá-lo, ridicularizá-lo, zombar, era para pegar Jesus em umas pegadinhas, como o caso da mulher adúltera, ou a pedreja, qual é o ato que o senhor deve ter, e os dois atos que eles disseram para Jesus eram uma pegadinha, se Jesus disser que ela deve ser apedrejada, ele vai cometendo um assassinato, logo ele é um homicida. Agora, se Jesus falar que não, então ele está indo contra a lei, porque essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Então, eles sempre caminhavam nessa linha de direção contra Jesus, contra o ministério de Jesus. chamavam Jesus de Beuzebú, que expulsa através de demônios, que liberta através de demônios. Então, eles eram contrários a Jesus, e um homem pertencente à sinagoga, ir ao encontro com Jesus, rompia todos os protocolos, quebrava todos os paradigmas. E quando ele chegou a Jesus, ele toma uma atitude, qual é a atitude que Jairo toma? Ele se prostra. Ele vai ao chão, ele se curva diante de Jesus, ele deixa a sua posição, suas honrarias, todo o cenário de pompa e honra que ele tem, e se prostra diante de Jesus, reconhecendo que só Jesus tem o poder de fazer aquilo que o sinédrio, que a sinagoga não tem poder de operar, não tem poder de fazer. Ele se prostra numa posição de humilhação, ele se prostra numa posição de devoção a Jesus, e prostrou-se aos pés de Jesus. E quando ele se prostra, pastor Osvaldo, ele suplica, ele implora, e ele conta para Jesus o que está acontecendo na sua casa. ele conta para Jesus o cenário cruel que está envolvido o seu lar. Minha filhinha, olha o que Marcos escreve, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha, era a única filha de Jairo, minha filhinha está à morte. indica que a enfermidade daquela menina era ser conduzida à morte, ela estava no estágio final da vida, não tinha mais o que fazer, uma pessoa que recebe o diagnóstico, e o diagnóstico é você tem poucos dias, poucos meses, assim era o cenário da casa de Jairo, minha filhinha está à morte, não tem mais o que fazer. Jairo possivelmente já tinha gastado os recursos, já tinha feito de tudo, já tinha orado ao Deus de Israel, mas nada tinha acontecido, eu vou atrás daquele que pode fazer. eu vou me prostrar diante daquele que pode fazer. Eu vou deixar a minha religião, vou deixar as minhas honrarias, vou deixar as minhas posições, eu sei que eu vou ser massacrado por conta disso, mas eu preciso ir aos pés de Jesus, porque somente Ele pode trazer solução à minha casa, à minha família. e Ele diz para Jesus, vem, vamos até a minha casa, vamos até o meu lar, e o Senhor impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e o Senhor impondo as mãos, ela vai viver, o Senhor impondo as mãos, o milagre vai acontecer, ser, o que nós vemos na demonstração de Jairo é muita fé. Jairo vai ao encontro de Jesus com fé, se prostra com fé, e pede para Jesus ir até a sua casa com fé, prontidão de fé, em nenhum momento até aqui, Jairo desacreditou, não, ele foi com fé, se prostrou com fé, e pediu para Jesus ir até a sua casa com fé, e Jesus foi com ele, se tem uma coisa que Jesus tem é compaixão, íntima compaixão, Jesus tem prazer de ir na nossa casa, Jesus tem prazer de entrar em nossa casa, Jesus tem prazer de ser convidado, vem a minha casa, e Jesus foi com ele, Jesus não despediu Jairo, Jesus foi com ele, Jesus não deixou Jairo a mercê, Jesus foi com ele, Jesus não deixou Jairo a própria sorte, ou despediu Jairo, não posso fazer nada, não posso entrar na sua casa, não posso resolver a situação da sua casa, não posso resolver a situação da sua família, não tem como a vida entrar dentro do teu lar, não, Jesus ouviu a súplica de Jairo, Jesus se compadeceu de Jairo, teve compaixão pela súplica dele, e Jesus foi com ele, Jesus foi a casa de Jairo, e Jesus caminhando, indo em direção, e a multidão ainda atrás, de repente uma mulher, toca em Jesus, e eu não vou entrar na cura da mulher do fluxo de sangue, porque isso é assunto para a próxima quinta-feira, mas no caminho para casa de Jairo, uma mulher entre aspas atrapalha, uma mulher atrapalha a ida do mestre, o caso de Jairo é urgente, não tem como esperar muito, a menina já está pronta a morrer, Jesus impondo a mão, ela não vai morrer, Jesus impondo as mãos, ela vai ser curada imediatamente, mas tem que ser rápido, é urgente, é emergência, é alguém que chega na UPA e recebe a pulseirinha vermelha, porque a situação dela é de emergência, já tem que entrar direto, passa na frente de todos, porque o caso dela é mais urgente do que os outros que estão ali, o caso de Jairo era mais urgente do que aquela mulher, embora a situação daquela mulher era crítica, há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, e o interessante que ela sofreu, estava sofrendo há 12 anos, e a filha de Jairo tinha 12 anos, alguns estudiosos dizem que a partir do momento que esta mulher sofre há 12 anos, isto é, no momento da sua adolescência, quando vem o período menstrual, quando a menina descobre a menstruação, e assim vai, significa que alguns estudiosos dizem que desde o momento em que se deu a primeira menstruação, até dado momento, ela não parava de sangrar. Então, gastou dissolutamente muito dinheiro, a família tentou, teve que deixar a parte, enfim, N situações com aquela mulher, mas só um comparativo, 12 anos, a vida daquela menina começando, 12 anos alguém sofrendo, de repente alguém para, toca em Jesus, Jesus para, Jesus para, para atender alguém, e Jairo na agonia, angustiado, Jesus parou, não podia parar, tem que ser rápido, as coisas tem que ser com pressa, e Jesus parou, para atender uma mulher, e Jesus disse, alguém me tocou, um dos discípulos disseram para Jesus, mestre, para, olha a multidão que está à sua volta, todos te apertam, te tocam, e o Senhor diz para nós, alguém me tocou, é óbvio que alguém te tocou, alguém me tocou diferente, saiu virtude, daí Jesus para, a mulher meio ressabiada, se manifesta, fui eu, Jesus traça um diálogo com ela, só que Jairo está esperando, Jairo está com pressa, nesse momento em que Jesus está conversando com a mulher, vem da casa de Jairo, alguns da sinagoga, e eles disseram para Jairo, Jairo, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, Jesus está atendendo a mulher, e Jairo recebendo a informação de que a filha dele passou para a morte, a situação que estava beirando a morte, se confirmou, sua filha está morta, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem como Jesus ir lá na tua casa, Jairo, tua filha já está morta, até dado momento, Jesus não havia ainda ressuscitado ninguém, só que enquanto Jesus está atendendo a mulher, ele está olhando para Jairo, porque Jesus não é nós, que às vezes precisa olhar para alguém, fixar o olhar sobre alguém, focar para não perder o teor da conversa, alguns conseguem às vezes conversar aqui, escutar o que está acontecendo aqui, se eu escutar o que está acontecendo na minha esquerda ou na minha direita, eu não vou conseguir entender aquele que está na minha frente passando informações para mim, aí depois eu retorno para ele, o que que tu falou mesmo? Às vezes acontece com nós, isso é muito o olhar do fofoqueiro, que gosta de olhar a conversa alheia, estou brincando, mas às vezes a gente está conversando com alguém e tem algum assunto que é mais importante, que a gente considera mais importante, alguém está falando algo que está me chamando atenção, só que a pessoa que está só que Jesus ele consegue dar atenção para mulher do fluxo de sangue e consegue dar atenção para informação que Jairo está recebendo ao mesmo tempo, sem perder o foco da mulher e sem perder o foco de Jairo, daí quando Jesus recebe informação que trouxeram para Jairo, Jesus usa uma expressão chamada fobeu no grego, não temas, temor aqui é medo assombro não tenha medo Jairo não temas crê somente Soso a palavra a ideia de Soso aqui é confiança ei confia creia acredita não temas ei permaneça com a mesma fé do encontro permaneça com a mesma fé de quando você se prostrou suplicou veio ao meu encontro permaneça com esta fé Jairo não incomode mais não precisa mais Jesus ir na sua casa não precisa mais Jesus ir caminhar com você até o seu lar sua filha está morta mas em contrapartida a palavra de Jesus Jairo não temas crê somente com qual palavra você vai ficar com a palavra de morte com qual palavra você vai ficar com a informação dos amigos e a ideia ali daquele chefe ou um dos chefes da sinagoga que vieram trazer informação para Jairo é pejorativa porque eles não queriam que Jesus fosse com Jairo eles não queriam que Jesus fosse a casa de Jairo a ideia ali é dizer para Jairo Jairo não tem mais o que fazer tua filha já está morta e esse Jesus aí que foi atrás não tem mais nem ele consegue fazer nem ele consegue resolver só que daí a palavra de Jesus Jairo não temas fobeu isto é não tenha medo sozo confia acredita eu estou indo na tua casa não significa porque eu parei no caminho não significa que eu estou atendendo esta mulher que eu te deixei à deriva que eu te deixei à beira do caminho eu ainda estou indo em direção à tua casa não temas crê somente às vezes a gente prefere acreditar na palavra de morte do que na palavra de Jesus porque as coisas não acontecem como a gente planeja qual era o planejamento de Jairo Jesus está indo à minha casa vai impor as mãos e vai dar tudo certo esse era o planejamento de Jairo planejamento de Jesus era estou indo à casa de Jairo mas tem uma mulher para atender no caminho e quando eu chegar lá a menina vai estar morta mas eu vou ressuscitar ela esse era o planejamento de Jesus o planejamento de Jesus é diferente do nosso a gente planeja uma coisa e tudo aquilo que a gente planeja dá tudo errado agora tudo aquilo que Jesus planeja dá certo porque o planejamento de Jesus não se encaixa com o nosso o nosso é muito imediatista o nosso planejamento não Jesus vai fazer assim vai fazer assim vai fazer assim é desse jeito que as coisas vão acontecer daí Jesus diz não não vai ser bem assim vai ser o inverso disso que está acontecendo só que o planejamento que eu estou fazendo no final vai dar certo o planejamento que eu estou fazendo no final é vitória o planejamento que eu estou fazendo no final é vida o planejamento que eu estou fazendo no final é ressurreição o planejamento que eu estou fazendo no final é esperança sendo alimentada na tua casa na sua vida então o planejamento de Jesus é diferente do nosso Jairo não temas Mas, crê somente. Daí Jesus termina o diálogo com a mulher. Vai falar com Jairo. Jairo, vamos. Só que a multidão pode ficar. Não vai ninguém. E alguns discípulos também podem voltar. Só vai eu. Só vai Pedro. E só vai os dois irmãos. Tiago e João. O restante não precisa ir. Os discípulos também, os nove. Vocês aguardem por aí, que depois nós vamos nos reencontrar com vocês. É só nós quatro. Junto com Jairo. Junto com o pai da casa. Junto com o chefe da família. E daí eles vão. Chegando à casa de Jairo, um alvoroço. Naquele tempo, se contratava mulheres para chorar nos velórios. Pagava para alguém chorar. Sabe? Pagava. Era um choro hipócrita. Choro hipócrita. E quando a pessoa falecia, o velório já acontecia no momento do falecimento. Não se tinha toda essa organização que nós temos. Mas no momento do falecimento, já se começava o alvoroço. As carpideiras contratadas para chorar. Os músicos tocando. O choro, a comoção. Alguns choros de tristeza, realmente, pela perda da família. Mas alguns choros hipócritas contratados. Tem muita gente contratada para chorar a nossa derrota. Tem muita gente contratada para chorar a nossa dor. Tem muita gente contratada com ar de hipocrisia, chorando as nossas perdas. Mas Jesus está indo ao teu encontro. E o choro de Jesus é sincero. Quando Jesus chegou lá, ele viu esse alvoroço. E os que estavam ali pranteando. Ele perguntou, por que vocês estão alvoraçados pranteando? A criança não está morta, mas dorme. Oras. Como assim a criança não está morta, mas dorme? Ela está em coma? Não. Nós temos duas informações em Lucas, que atesta que a criança estava morta. A passagem da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo, nós também encontramos em Lucas, capítulo 8, se eu não estou enganado. A multidão, ou povo, que atestou a morte da menina. E o próprio Jesus dizendo que o Espírito retornou a ela. O Espírito ali é o Espírito de vida retornando a ela. Testando que esta menina estava morta. Então, por que Jesus disse, olha, ela não está morta, mas dorme? É porque Jesus ia fazer algo extraordinário. É porque Jesus ia realizar algo que deixaria eles perplexos. É porque Jesus ia realizar algo que ia deixar eles de boca aberta. Por isso que Jesus disse, por que vocês estão alvoraçando? Aonde eu chego, a morte tem que sair. Aonde eu chego, a tristeza tem que sair. Aonde eu chego, a dor tem que sair. Aonde eu chego, eu chego para resolver. Aonde eu boto a minha mão, eu boto para curar. Aonde eu coloco a minha mão, eu boto para transformar. Então, aonde Jesus chega, o alvoroço e o pranto tem que desaparecer. Daí a multidão começou a rir. Começou a rir, começou a zombar de Jesus. Como assim? Está ficando doido? Nós confirmamos que ela está morta. Ele está dizendo para nós que ela está dormindo. Lucas afirma isso. Daí Jesus disse, olha, vocês saem tudo. Eu só quero aqui o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Nós vamos entrar no quarto. Tem coisas que Deus vai fazer só com você e as pessoas vão ficar do lado de fora esperando. Tem coisas que Deus vai realizar só com você, com a sua família e vão ter que aguardar em casa. O que está acontecendo ali? Não, a porta está fechada, não precisa saber o que está acontecendo. Vai saber depois que a porta se abrir. É o que Eliseu fez com a mulher que teve o transbordar de azeite na botija. Tranca a porta, solte os seus filhos, enche. Depois que tu encher, abre a porta, vai na quitanda vender tudo. E vive do resto. Tem coisas que é com você. A multidão não precisa saber. Ninguém precisa saber. É você e Deus. É você, Deus e a sua casa. É você, Deus e a sua esposa. É você, Deus e seus filhos. Ninguém precisa saber. Tem coisas que Jesus vai falar. Tranca a porta que é só eu e você. Tranca a porta que o negócio é com você. Não é com a multidão. Tranca a porta, Jairo, que o negócio aqui é eu, você, seu esposo, os meus discípulos que estão aqui me acompanhando, que é só três. Porque o negócio aqui é com a sua casa. O negócio aqui é com a sua família. Esses vão ficar de fora. Estão zombando, não estão acreditando que as coisas podem acontecer. Zombaram dizendo que eu estou doido, porque estão dizendo que a menina está morta. Ela realmente está morta. Mas eu vim aqui trazer solução. Eu vim aqui trazer vida. Então, quem está zombando, quem não está acreditando, quem não está enxergando aquilo que eu posso fazer, vai ficar do lado de fora. Eu só quero do lado de dentro quem está crendo naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso operar. Nas mãos que eu posso tocar e resolver o cenário. Tem gente que vai ficar de fora. Tem gente que não vai participar. Só vai ver depois. Só vai enxergar depois. Porque depois está tudo à vista, aquilo que Jesus fez. Porque o milagre que Jesus opera é para mostrar depois. No momento é no particular. No momento é no quarto. No momento é dentro de casa. Depois o milagre se espalha. Depois todos vão saber aquilo que eu fiz na sua vida e na sua casa. Por hora, alguns não vão acreditar. Alguns vão falar para você parar de besteira, parar de orar, parar de buscar. Parar de suplicar, parar de clamar, porque não tem o que fazer. Então, esses aí só vão ver depois. Só vão assistir depois. Jesus entrou no quarto. E Jesus fez uma coisa que também rompeu o protocolo. Por quê? Porque Jesus não podia tocar no morto. Levíticos e Números atestam que aquele que toca no defunto, toca no morto, é considerado impuro e tem que ser separado do arraial, ficar sete dias e passar por um processo de purificação. Mas como alguém purificado, como Jesus, passa por um processo de purificação se ele é puro? O que Jesus fez? Jesus rompeu o protocolo. Jesus tocou. Jesus tocou. Jesus tocou no esquife do filho da viúva de Nain, que nós também vamos pregar um dia sobre isso. Jesus tocou no esquife. Também não podia tocar, mas Jesus tocou. Para Jairo, Jesus só falou. Vem, vem para fora. Mas para a filha de Jairo, e para o filho da viúva de Nain, Jesus resolveu tocar. E é interessante que toque, fala de intimidade. Jesus resolveu ser íntimo daquela casa. Jesus resolveu ser íntimo de íntima compaixão com a viúva de Nain. Jesus resolveu tocar. Eu vou tocar. Mas não pode, mas eu posso. Eu posso tocar. Não, mas se tu tocar, tu vai se tornar impuro. Mas eu sou puro. Não pode se tornar impuro aquilo que é purificado. Eu sou puro. Por isso que eu toco. Eu vou tocar. Mas está na lei. Mas eu sou a lei. Eu já cumpri ela. Eu vou tocar. Jesus toca em coisas que nós não imaginamos. Aquilo que a gente considera impuro, Jesus toca para purificar. Aquilo que a gente diz, não tem mais o que fazer, Jesus vai lá e toca. Jesus está tocando em você nesta noite para operar grandes coisas em sua vida. Jesus está tocando na sua família. Jesus está tocando no seu corpo. Oh, aleluia. Há uma graça de Jesus aqui nesta noite sobre você, sobre a sua vida. O toque de Jesus está aqui. As mãos de Jesus estão estendidas sobre a sua vida. Há o toque do divino mestre sobre você nesta noite. Quem recebe o toque de Jesus levanta a sua mão dê um glória a Deus nesta noite. Há um toque de Jesus nesta noite sobre a tua vida. E o toque dele traz cura. O toque dele traz ressurreição. O toque dele traz saúde. O toque dele traz libertação. O toque dele traz mudança. O toque dele traz esperança. O toque dele traz vida. Mesmo que tenha alguém dizendo está morto. Mesmo que tenha alguém dizendo não adianta mais. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus está caminhando indo a tua casa indo ao teu encontro te acompanhando e ele vai acompanhar para tocar. Tocar! Tocar! Hoje Jesus toca na tua vida. Ele tocou. e o interessante que no verso 41 ele tomando-a pela mão disse a ela Talitacume essa expressão aqui Talitacume é aramaico tanto os pais como a menina entender o recado Talitacume a ti te digo menina eu te mando levanta-te quem é que tem poder sobre a morte se não Jesus? Eu mando eu não estou pedindo por favor eu estou mandando eu estou ordenando a minha fala tem autoridade a fala de Jesus tem poder tem autoridade eu te mando Talitacume menina eu te mando eu te ordeno a ti te digo levanta-te aonde reinava a morte aonde a morte chegou chegou a vida de Jesus daquele lar chegou a vida de Jesus naquela casa talvez a morte espiritual está tentando predominar lá dentro do teu lar talvez a morte está reinando não você você está vivo mas a morte lá na tua casa teus filhos teu esposo a situação familiar você é o único vivo lá a morte lá naquela casa mas a palavra de Jesus está indo ao teu encontro dizendo Talitacume levanta-te eu te ordeno eu mando levanta-te eu mando levanta-te eu mando levanta-te tem vida de Deus chegando na sua vida tem vida de Deus chegando na sua casa tem vida de Deus ossos secos ouvi a voz de Deus e aqueles ossos ouviram e começaram a se ajuntar Ezequiel 37 Deus está soprando vida lá dentro da tua casa Deus está soprando vida lá dentro do teu lar Deus está soprando vida no teu trabalho Deus está soprando vida nos teus negócios Deus está soprando vida na dispensa Deus está soprando vida na saúde Deus está soprando vida talita come a ti te digo te mando levanta-te 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 aleluia não vai ter morte aonde Jesus ordena a vida não vai ter alvoroço e pranto aonde Jesus está ordenando vida a menina imediatamente na hora na hora aquilo que Jesus faz é perfeito Jesus não deixa sequela aquilo que Jesus faz é perfeito foi instantâneo foi na hora imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar na hora na hora Jesus faz coisas que nós até mesmo nós ficamos perplexos como assim rapaz que coisa como explicar isso mas que coisa extraordinária como assim situação era tão difícil e como assim deu certo como assim houve livramento como assim as coisas tomaram forma imediatamente imediatamente Jesus ele não deve nada a ninguém ele faz e deu ele faz e acabou o homem que tenta achar explicação para tudo o homem que tenta trazer ciência aos milagres de Jesus mas tem coisas que nem nós sabemos explicar e a gente fica de boca aberta é só Deus mesmo é só Jesus eu não sei como é que as coisas aconteceram eu sei que Jesus direcionou tudo e aconteceu eu sei que imediatamente mas não tinha uma enfermidade aí tinha mas não tem mais mas não tinha algo que o teu tempo não foi dado tu não tinha tanto tempo de vida tinha mas eu não sei o que aconteceu não só sei que Jesus resolveu soprar a vida e me deu mais tempo mas não estava a enfermidade aí de repente desapareceu não tem mais nada está aqui no raio-x no ultrassom nos exames não tem mais nada o que é isso? é milagre? é ação de Deus é poder de Deus imediatamente imediatamente Elísio ela se levantou pois se andar pois tinha doze anos então aqueles que estavam do lado de fora ficaram sobremaneira admirados eles não disseram que a menina estava morta que não tinha mais o que fazer agora a menina está andando e saindo de dentro do quarto e daí Jesus vai dizer se coloque de pé daí Jesus vai dizer para a multidão não espalhe nada ainda não é não é o momento do extraordinário acontecer mas ninguém conseguia ficar calado Jesus Jesus falava não fale mas eles falavam espalhava a fama de Jesus e daí algo interessante e mandou que dessem de comer a menina ela está com fome dá de comer alimenta ela ela está viva a morte que estava imperando nessa casa saiu para a vida entrar dê pão a ela traga água traga pão alimenta aleluia aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão extraordinário vai ser tão glorioso que vai gerar admiração alguns vão dizer eu não sei como aconteceu estava morta sem vida não tinha mais o que fazer Clédison mas de repente a menina sai do quarto andando e Jesus diz dá de comer como é que eu vou dar de comer um morto não mas não está mais morto dá de comer porque está vivo quantos crê no milagre de Deus aleluia Deus tem poder de fazer na sua vida aquilo que você nem imagina que nem desceu o coração do homem que nem desceu o pensamento humano nós sabemos que esta menina ela ressuscitou mas voltou a morrer como Lázaro também ressuscitou voltou a morrer como o filho da viúva de Naim ressuscitou e voltou a morrer o natural da vida aconteceu só que para aquele que está em Cristo não há morte para aquele que está em Cristo há vida porque a nossa vida não se resume à terra nós somos cidadão dos céus e os milagres que Jesus faz são consequências do poder que ele opera daquilo que ele faz só que para quem está em Cristo que é a nova criatura ele passou da morte para acabou eu posso morrer no corpo e um dia isso vai acontecer mas eu estou vivo eu vou viver uma eternidade com ele em vida uma vida espiritual uma vida transformadora só que enquanto eu estou nesta terra eu também desfruto daquilo que Jesus tem para mim eu também desfruto da ação de Deus do poder de Deus dos milagres de Deus eu também desfruto dos benefícios que Deus nos concede a promessa dele então eu creio nos milagres de Deus eu creio que Jesus pode entrar e curar purificar libertar ir até a casa acompanhar eu creio que Jesus pode tocar até o mais impuro de todos os homens eu creio que Jesus pode dizer a ti te digo te mando levanta-te eu trago uma palavra de Deus a sua vida hoje Jesus está dizendo para você levanta-te levanta-te para receber aquilo que eu tenho para você se posiciona estenda as tuas mãos para receber aquilo que eu tenho para você levanta-te para receber o milagre que eu vou operar na sua vida tem gente que não acredita mais mas eu sei que você crê eu sei que você está suplicando eu sei que você me chamou para ir a sua casa e eu estou indo continua crendo não temas crê somente as vozes vão vir para tentar trazer incredulidade ao seu coração mas não dê ouvido as vozes continue com a voz de Jesus e a voz de Jesus é não temas crê somente não temas crê somente a voz de Jesus é levanta-te eu mando levanta-te eu ordeno levanta-te levanta-te para receber aquilo que Jesus tem para você o encontro com Jesus foi prostrado aos pés dele porque Jairo foi ao encontro e se prostrou mas o milagre Jairo recebeu de pé posicionado ei eu te levanto Jairo eu te levanto menina eu te pego pela mão e te levanto te posiciono para receber o milagre que eu tenho para a sua vida quem crê quem crê quem crê quem crê quem crê feche os teus olhos onde você está alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite quer retornar aos caminhos do Senhor se tivermos alguém eu gostaria de orar por você temos alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Jesus amém eu quero orar por você que deseja ser ungido pastor Denílcio que está nos auxiliando você que precisa de algo urgente como Jairo precisava você que precisa do extraordinário não é algo que dá para esperar é algo urgente talvez Jesus pare no caminho para atender alguém talvez Jesus pare para curar alguém só que a tua situação é urgente como dizem é para ontem e você está suplicando clamando pedindo Jesus tem misericórdia Jesus Jesus vai até a minha casa Jesus vai até o meu lar Jesus e a minha filha Jesus e o meu esposo Jesus e o meu filho Jesus são as intempéries Jesus e a situação orabagachoramandahai aleluia ao mover de Deus o toque daquele que vive reina para todos sempre está aqui aleluia 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 o toque daquele que é poderoso para fazer abundantemente mais está aqui o toque daquele que ressuscitou terceiro dia está destra do pai intercede por nós está aqui o toque do divino mestre está aqui sinta o toque de Jesus aí onde você está sinta a presença dele indo ao teu encontro indo em direção a tua casa sinta sinta a mão dele nesta noite lhe tocando ouça a voz dele dizendo não temas não temas não temas crer somente pai nós oremos nós cremos do teu toque nós cremos da sua palavra de ordem não temas crer somente nós cremos do teu poder restaurador curador nós cremos da tua graça super abundante de vida restaura nesta noite vidas famílias sonhos projetos restaura lar filhos e que o teu povo possa dar ouvidos a tua voz não temas crer somente que o teu povo possa ouvir o teu mandar a ti te digo e mando levanta-te eu creio no teu agir eu creio no teu poder eu creio no teu milagre em nome de Jesus abraça esse irmão que está aí do seu lado diga pra ele creia no milagre